E aí rapaziada, firmeza não, todo mundo da paz, todo mundo de boa, é isso aí, espero muito que sim Hoje estamos aqui num cânion diferente, subimos ali agora o Malibu Canyon, que eu fiz um vídeo aí Um tempo atrás aí, não faz muito tempo, é o Malibu Canyon, subimos ele aí Estamos indo para Woodland Hills, Woodland Hills Peguei um ali em Santa Mônica, um para entregar ali na PC8 E que vai entregar um aqui perto Woodland Hills, aí perto assim né, deu 14 milhas, 14, 15 milhas, da onde eu entreguei a outra Nada melhor do que subir um cânion diferente, para chegar até lá né Tem cânion para cacete, para explorar, para explorar, cara, não sabe, explorar Ei caramba, vamos entrar agora, Cold Canyon Road, não é Cold Water Canyon não, é Cold Canyon Road Aparentemente esse aqui é onde é o The Snake, não tenho certeza É, vamos dar uma olhadinha aí, subindo ele eu já te falo se ele é a The Snake, né, ou não Só que ó, olha, tá tudo sujo de pedrinha aí, tomar cuidado né Não queremos tomar um rola E eu acho que é ele, não tenho certeza, talvez a gente pegue um pedaço dele, talvez não, vamos ver Do Moholland Canyon, onde a galera aí, se vocês pesquisarem aí no YouTube aí, Moholland Tem uma galera aí que anda aqui alucinado, cara, mas alucinado Entra nas curvas aí, joelho, cotovelo e a porra toda E aí, olha que a rodovia não é das melhores não hein tio Que cheio de pedrinha aí e tal, a galera é emocionada hein Tem que ter coragem de fazer o que os caras fazem hein E eu acho que é, não tenho certeza Chama Moholland Canyon, né, que é o famoso Moholland E eles chamam The Snake, de uma cobra, né, de tanta curva que tem, né Os caras chegam aqui alucinados, né, ó, que é pedrinha, ó Tomar uma dessa rola na hora hein tio Na hora Lugar bonito hein cara Cê é louco hein tio, lugar bonito Eu até filmei o vindo aí da Malibu Canyon aí Acho que não vou pôr não, porque ficou muito comprido, não falei nada, entendeu Foi mais aí uma, caraca, que da hora hein tio Bonito, bonito, bonito hein Olha as pedrinhas Então não vai conseguir captar isso aí, mas As curva, monstro hein Tem que conhecer hein tio, se não conhecer Cara, e é muito canyon cara, e tem aqui cara Olha o tamanho dessa tijolo no meio do asfalto aí Cara, tem muito zig-zag aqui, tipo assim, muita, muita parte de canyon aqui, entra, sai, entra e sai Tudo praticamente dá no mesmo lugar, só que estradas diferentes Bonito aqui hein, podia ter vindo aqui numa época melhor Meio que fresco, não tá muito frio E não muito calor Com a temperatura 79 graus Fahrenheit A gente tá acabando aqui a Cold Water Cold Canyon Road Cold Canyon Road Cold Water não, Cold Water é aqui lá de Beverly Hills Bonita área aqui hein tio Bonita área aqui Vamos ver lá, Mulholland Highway Eu não sei hein galera, talvez ele seja pro lado esquerdo Pra lá Talvez ele seja aqui pro lado direito Não tenho certeza Seis milhas aqui na Mulholland Bom, vamos tocar aí né Ou é pra cá ou é pra trás Se for pra cá da próxima vez a gente pega ele indo pro outro lado Cheio de pedrinha O asfalto tá bom, mas tá muito sujo Choveu né Tem bastante sujeiro na pista Agora é bonito hein tio, cê é louco Mulholland, 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 Mulholland Famosa curva The Snake Não sei, talvez Lá em cima Se a gente passar perto de um guarde-rei Grande do lado esquerdo Onde ficam os caras tirando foto É lá que nós passamos hein Nossa, o bagulho já veio pegando lá de trás hein tio Relaxa, ó 46 tio Relaxa, relaxa Relaxa É tudo pra avisar a galera aí pra não ficar acelerando aí né E a galera vem descendo aí ó Desce um bom pedaço dela Aí volta subindo alucinado Vai tipo 4, 5 motos, 6 motos Os caras vão tudo alucinado, entendeu? Aí chega lá em cima lá Tem uns malucos lá que ficam filmando e tirando foto O Leandro, Felipe, o outro Leandro E mais um japonês aí Que conhecia a área aí né Trouxe eles aqui, eu não vi nesse dia Falaram que é da hora pra caramba Só que também é aquele jeito Qualhado de polícia Polícia pra todo lado Isso no domingo cedo né Todo mundo vem pra cá Até o Jay Leno Quem conhece o Jay Leno aí O famoso colecionador de carros aí Então ele mora aqui na Califórnia Pra quem não sabe né E ele traz os carros dele aqui também Pra andar, testar, acelerar Sei lá, ele faz um monte de coisa Aí vamos subir em Calabassas A gente não vai pra Calabassas A gente vai pra Woodland Hills Aí o policial aí ó Ó xerife Os homens da lei Ai fica moscando aí Acelerando como um doido É, deve ser por aqui mesmo Os malucos aí tudo Na área aí Talvez, talvez não Não sei Talvez, talvez não Assisti muitos, 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 muitos vídeos Da... Dessa rua né Da... Da Mulholland Galera aí também que acompanha aí Com força aí Sabe qual é que é né Sabe o que eu tô falando Só não sei se é bem por aqui Se é por outro lado É, vamos ficar repetindo isso aí também Senão vocês vão dizer Caraca meu De novo pô E eu ainda acho que é lá pra trás Muita casa aqui No doido lá Quase não tem casa Entendeu Já tá acabando Três milhas Canyon Drive Highlands É, deve ser lá pro outro lado A gente Ó, mas pelo menos já Cobrimos aí mais uma Um pedaço aí da Dos Canyon né Andando e conhecendo Ó, uma luzinha de futebol aí Entra não Entra não Entra não Aí É, o Mulholland deve ser Lá pro outro lado Tá bom Da hora Conhecer aqui Bonito Gostei Preciso não esquentar pra cá Tá tão fresco mais não